Em todo o mundo, pelo menos, eu nem sabia desse número, eu vi a Ayane, que é a nossa produtora, ela fica ali pesquisando pra trazer a melhor informação pra você junto com a Renata. E aí ela me disse, Hernandes, olha, em todo o mundo, pelo menos 15 milhões de crianças nascem prematuras. Eu falei, não, não é verdade. Ela falou, é, é verdade, 15 milhões de crianças. Olha só, e aqui em Arastatuba, o hospital resolveu homenagear esses bebês que nascem antes do tempo. E durante todo o mês de novembro, eles se tornaram super-heróis. Olha que matéria gostosa, você vai ver. Vamos lá. Você acredita em super-heróis? Pois nós estamos em um hospital particular aqui de Arastatuba, onde ficamos sabendo que existem vários deles. E olha só, a força e a coragem desses personagens são de impressionar. Eles têm poderes que vão muito além de saber voar ou soltar laser dos olhos. A luta aqui na UTI neonatal é pela sobrevivência. Isso porque a heroína Beatriz e o herói Matheus nasceram prematuros e precisam se encher de uma super-força para conseguir se desenvolver e voltar para casa. Bom, o bebê prematuro, por alguma intercorrência, ele nasceu antes do tempo, antes das 37 semanas de gestação. Por algum motivo qualquer, alguma infecção, alguma coisa que agravou a gestação e ele nasceu. Pensando na luta dos bebês e das mamães deles, em comemoração ao Dia Mundial da Prematuridade, que foi no último dia 17, a equipe do hospital decidiu fazer um ensaio fotográfico com o tema super-heróis. No dia a dia aqui, a gente observa essa grande luta que as famílias têm em deixar os seus bebês aos nossos cuidados, ir embora, voltar no outro dia. Isso é uma grande luta. Então, a iniciativa foi de valorizar essa força que as mães têm e os bebês também têm. Porque a luta do bebê começa já ao nascimento, por ele já ser prematuro, enfrentar todas as suas dificuldades. Então, nós quisemos valorizar e, ao mesmo tempo, sensibilizar toda a comunidade a importância da prevenção do parto prematuro. Segundo o pediatra, a ideia é valorizar também o leite materno, um superpoder das mamães que faz toda a diferença para fortalecer os pequenos guerreiros. O primordial é o leite materno, tem aumentado muito a conscientização das mães, das pessoas, mas o leite materno, a gente costuma falar que é o melhor medicação para o prematuro. O ensaio fotográfico rendeu boas lembranças para as mamães corujas. Camila gostou muito da iniciativa do hospital. O filho dela, Matheus, veio antes do tempo, mas graças à força de um verdadeiro super-herói, já está quase pronto para voltar para casa. O Matheus nasceu de 35 semanas, eu comecei a ter contração e foi a maior correria. Já veio direto para o hospital, ele nasceu, precisou ficar na UTI durante 24 dias hoje, precisou receber um pouquinho de oxigênio, o pulmãozinho não estava formado ainda. Agora ele está super bem, quase indo embora para casa. Realmente você considera o Matheus um herói? Sim, um super-herói. Uma vontade muito grande de viver. E todo dia ele luta, né? Todo dia. Todo dia é uma conquista diferente, uma conquista nova. Está feliz? Sim, muito. Muito orgulhosa? Muito orgulhosa de ser mãe desse super-herói.